Música A situação está um pouco complicada Porque são três títulos que ficaram para trás Hoje o clássico contra o Vasco Era um momento para virar a chave Recuperar a confiança Mas na próxima rodada tem jogo contra o Fluminense E vocês podem conquistar a Taça Guanabara Queria que você falasse um pouco É claro que queríamos vencer todos os campeonatos Mas se a gente disputou esses campeonatos É porque a gente foi campeão Então assim É um novo trabalho Queríamos ganhar o clássico Temos tempo para trabalhar agora Temos mais um clássico pela frente Então é trabalhar, trabalhar, trabalhar Porque também só falar não basta Mas assim, a gente tem que ser calmo e ser frio Precisamos trabalhar Se unir mais uma vez Como a gente fez depois dessa última derrota E vencer o próximo jogo Obrigada Só mais uma pergunta Nesse início de trabalho Do técnico Vitor Pereira Como está sendo para vocês Assimilarem esse jogo? É sempre a mesma pergunta A gente está trabalhando muito Se ajustando em cada jogo A gente joga praticamente todos os dias E assim a gente vai Melhorando nos jogos e nos treinos Vendo vídeos Ele é um cara tradicional Precisamos trabalhar mais Falar menos O próximo jogo vem ser Que também é um grande clássico Obrigada Você está apoiando o jogatório Você está apoiando o jogatório